Eita galera, eu sou o Lucas Santos e sejam bem-vindos a mais um Duelo de Animais. E no duelo de hoje nós teremos dois incríveis predadores do mundo animal. De um lado do ringue, nós temos um animal conhecido por seu ancestral dos cachorros. Um incrível animal famoso por trabalhar em grupos de uma forma espetacular. Olá, os lobos. Do outro lado, nós temos um incrível felino conhecido por ser um caçador impressionante. O leopardo. Quem desses dois animais irá vencer em um combate mano a mano. Ou seja, se esses dois animais se enfrentarem, quem será o vencedor? Quem irá vencer? Descubra nesse vídeo. Muito bem, vamos começar com a tabela de dados. Para quem não conhece, a tabela de dados é onde eu vou reunir informações sobre esses animais. Através dessas informações, eu vou dando pontos para quem tem mais vantagens sobre o outro. Vamos começar então com o tamanho. Qual desses dois animais é o maior? O leopardo ou o lobo? E a resposta é o leopardo. O leopardo pode atingir 2 metros de comprimento, galera. 2 metros de comprimento. Enquanto o lobo pode atingir apenas 1,6 metros de comprimento. Portanto, o leopardo é maior que o lobo. Sendo assim, ponto para o leopardo. 1 a 0. Até o momento, o leopardo tem vantagem sobre o lobo. Agora, o peso. Quais desses dois animais é o mais pesado? Pelo tamanho, dá para ter uma noção de quem seria o mais pesado. Se você acha que é o leopardo, você está certo. O leopardo é mais pesado que o lobo. Portanto, ponto para o leopardo. Pois, ele pode pesar 90 quilos, galera. Enquanto o lobo pode pesar apenas 50 quilos em média. Então, ponto para o leopardo. 2 a 0. Leopardo maior e mais pesado que o lobo. 2 a 0. Agora, vamos para a velocidade. A velocidade também é muito importante em uma batalha. Pois a velocidade pode ser usada tanto para fugir, tanto quanto para atacar o seu adversário primeiro. Então, a velocidade também é um fator importante em uma luta. Quem é o mais veloz? O lobo ou o leopardo? E a resposta é o lobo. O lobo pode atingir 60 km por hora. Enquanto o leopardo pode atingir 58 km por hora. Por pouco. Por pouco, o leopardo iria empatar com o lobo. Chegou bem pertinho. Mas, não empatou. Então, ponto para o lobo. 2 a 1. O lobo finalmente conseguiu fazer um ponto de vantagem. Mas, mesmo assim, ainda está perdendo para o incrível leopardo. Agora, vamos para armas de ataque. O que esses dois animais usam para atacar? O que eles usam como armas de ataque? O leopardo tem como arma de ataque a sua mordida, que pode ser bem forte, e as suas garras que são muito afiadas. Afinal, o felino é conhecido por possuir garras bem afiadas. Já o lobo tem como arma de ataque a sua mordida, que é muito forte também, e as suas garras que, apesar de não ser tão afiada contra o leopardo, as suas garras podem ser muito úteis em uma luta. Então, os dois possuem armas de ataque e os dois possuem formas de atacar o seu adversário. E, até o momento, não consegui definir quem tem a arma de ataque mais poderosa. Então, por isso, eu vou dar ponto para esses dois animais. Os dois possuem armas de ataque para atacar o seu adversário. Então, sendo assim, ponto para o leopardo, que estava com dois pontos, agora ficou com três. E ponto para o lobo, que estava com um ponto, agora ficou com dois. Três a dois. Eita, o duelo está bem acirrado. Esse duelo está bem acirrado, galera. Agora, vamos para a agressividade. Qual desses dois animais é o mais agressivo? Uma agressividade também pode ser um fator muito importante em uma luta. O mais agressivo tem mais sangue nos olhos, vai atacar com toda a sua força, sem medo. Vai ir para cima com tudo. Já o menos agressivo vai ficar um pouco recuado. Não vai ter aquela agressividade para atacar. Se você estiver gostando desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like. O like é muito importante para ajudar o canal, galera. Então, está gostando do vídeo? Está gostando desse duelo? É só deixar o seu like. Então, qual dos dois é o mais agressivo? O leopardo ou o lobo? O leopardo também pode ser um pouco agressivo. Sim, se ele for bastante provocado ou for atacado, o leopardo pode se tornar um animal bem agressivo. Mas o lobo também tem uma certa fama de ser bastante agressivo também, galera. E agora ficou difícil de decidir quem é o mais agressivo, o lobo ou o leopardo? Se eu desse ponto só para o lobo, a batalha ficaria empatada 3 a 3. Mas e se os dois forem agressivos no mesmo nível? A luta seria vantagem para o leopardo. Agora ficou uma disputa bem acirrada. Quem será que iria vencer? Leopardo ou o lobo? O fator principal é a agressividade. Bem, é um fator muito difícil de ser decidido. Eu irei dar ponto para os dois animais. Ou seja, vamos dizer que os dois animais possuem o mesmo nível de agressividade. Sendo assim, ponto para o leopardo, que estava com 3 pontos, agora ficou com 4. E ponto para o lobo, que estava com 2 pontos e agora ficou com 3. Muito bem, a batalha iria ser encerrada com a derrota do lobo. E seria uma batalha muito, mas muito difícil para o leopardo, galera. Ele iria vencer o lobo com bastante dificuldade. Com muita dificuldade mesmo, pois olha para essa batalha. 4 a 3. Mano, esse duelo foi muito acirrado. Mas, tem um porém. Os leopardos são animais solitários. Ou seja, eles não vivem em bandos. Já os lobos são animais que vivem em grupos, em alcateias. Sendo assim, o lobo certamente iria vencer contra o leopardo se ele estivesse em grupos. Se ele estivesse com sua alcateia completa, o leopardo não teria nenhuma chance. Mas, o duelo de hoje é mano a mano. Ou seja, 1 contra 1. Sendo assim, o leopardo teria mais chances de vencer o lobo. Então, terminamos essa batalha com a vitória do leopardo. Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like. E comenta aí embaixo para quem você estava torcendo. Está torcendo para o leopardo ou para o lobo? Comenta aí embaixo. Eu sou muito fã do lobo. Eu estava torcendo para o lobo vencer. Mas, infelizmente, não foi isso que aconteceu. De acordo com os dados, a vitória seria a mais provável para o leopardo. E você? Quem você acha que iria vencer? O leopardo ou o lobo? E se você quiser ver outros duelos de animais, quiser saber qual será o próximo duelo, se inscreva aqui no canal. Se você se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações, quando eu lançar um duelo novo, você será notificado. Então é isso. Até o próximo duelo de animais. Fui!